Arcula, que da hora, né? Tio, filma isso, porque é maneiro. É, mas eu não consigo filmar. Ela tá filmando já. Olha lá. Tio, eu nunca vi uma coisa dessas. Porque é tão maneiro, porque eu nem vi uma coisa dessas. Legal, né? Represa de Guarapiranga. Obrigada. Se inscreva no canal.